Área Galeardo autorizado para cobrança ele contra o Ronaldo, Galeardo para a bola, pé direito, bateu, gol do Inter! Thiago Galeardo bateu um pênalti no meio, Ronaldo bateu na bola, mas ela balança a rede do Vitória! Um jogo difícil, um jogo encardido no meio do gol! Choradinho o gol do Thiago Galeardo, gol de pênalti, gol do Inter para abrir caminho na Copa do Brasil 2021, o Inter estreia com o Vitória. Diante do Vitória, o que é muito importante, uma pedra no sapato, é o Vitória uma pedra no sapato do Inter na Copa do Brasil. Thiago Galeardo de pênalti, Inter 1x0, Gabardo! Artilheiro Colorado, entrou no segundo tempo e está resolvendo a parada Thiago Galeardo, sofreu o pênalti, pegou a bola e foi para a cobrança. Bateu forte, não bateu muito bem não, foi no meio do gol, o goleiro Ronaldo caiu do canto direito, ainda com a mão esquerda conseguiu tocar na bola. Mas a bola entrou, é gol do Inter e que vitória importante, Guerrinha! É, pênalti, um pênalti claro, não há o que contestar, o Thiago Galeardo bateu daquela forma segura, né? Sabendo que o goleiro vai sair para algum lado, deu no meio do gol, o goleiro chegou a tocar na bola, mas para o Inter, felizmente, ela morreu no fundo da rede. O Inter dá um passo importante para seguir vivo na Copa do Brasil, Bertão Sérgio. O gol marcado pelo artilheiro do Inter na temporada, o artilheiro do Inter na temporada passada, décimo gol feito por Thiago Galeardo em 2021, seu trigésimo terceiro gol pelo Inter. A vantagem é colorada por uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira no Beira Rio até um empate serve para se classificar.